Olá pessoal, uma ótima tarde para vocês. Que bom estar aqui com vocês em mais um dia nesta quinta-feira no nosso workshop sobre vendas no varejo. Ontem foi o nosso primeiro dia, hoje é o segundo, amanhã será o nosso último dia, mas o mais importante é que estamos juntos aqui discutindo, conversando, batendo papo, tirando dúvidas e dando opiniões. Então já quero começar fazendo um convite para você que está aí comigo, seja no nosso Instagram, no nosso Facebook, no nosso Youtube, mande sua pergunta, mande seu comentário, participe aqui com a gente. Eu acredito que comunicação efetiva tem que ter emissor, receptor, mensagem, canal e é claro o feedback, para que possamos cada dia mais levar para vocês conhecimento. Hoje também vou falar de alguns livros que eu já li na área de vendas e o nosso assunto de hoje é desenvolvendo um time de vendas. E assim como ontem nós conversamos muito sobre experiência, sobre atendimento, sobre dar uma experiência agradável ao seu cliente, hoje nós vamos conversar sobre isso. Lendo vários artigos, pesquisando bastante e com a minha experiência profissional na área, eu posso lhe garantir a partir de agora que se a gente vende um produto, só ele por si só não é o caminho para o sucesso. O caminho para o sucesso hoje é ter atendentes, vendedores, na verdade hoje é a venda por consultoria. Fala para mim se você não gostaria de ter um consultor quando você entra na loja, ele já arruma seu look completo a partir do seu estilo, do seu gosto. Hoje a gente trabalha muito com essa venda de consultoria, de você levar ao outro aquilo que ele quer efetivamente, que vai levar benefício, prazer. Vamos falar um pouco de emoção também e de inteligência emocional. Hoje os profissionais de venda, sejam eles de quaisquer níveis, principalmente nessa área de varejo, ele tem que compreender, não só ele como gestor e o líder, que o investimento tem que ser na pessoa, na capacitação, na busca por inteligência emocional. Vamos falar um pouquinho também sobre como contratar um profissional. Vamos lá? Vamos seguir o baile? Lembrando, quanto mais você participa, mais a gente troca e quanto mais a gente troca, mais eu aprendo e mais eu contribuo para o aprendizado de todos nós. Então vamos junto, é participando comigo sempre. É só mandar aqui pra gente que eu tô com dois celulares, aqui a gente trabalha assim, viu? Olha esse dado aqui, um caminho sem volta, papel do vendedor precisa ser adaptado. A experiência durante a jornada de compras é decisiva para o fechamento da venda. É por isso que o papel do vendedor precisa ser adaptado. Não sei se vocês vão identificar, mas sabe o vendedor tirador de pedido? Sabe? Um pastel de queijo, pastel de carne, pastel... Esse é o vendedor tirador de pedido. Esse era o vendedor, numa época mais antiga, que vendia apenas o produto. A pessoa chegava, me dá um tênis, toma. Hoje, o vendedor, ele precisa de uma adaptação, porque ele precisa saber o que o cliente quer. E hoje, com essa venda integrada, tecnologia e também em loco e online, né? Que a gente fala em loco e online, o cliente ou ele já conhece tudo sobre o produto e vai na loja pra poder receber informações diferenciadas para a sua vida, ou ao contrário, ele vai na loja compreender o produto e depois vai online comprar. Então, essa integração dessas duas formas de vendas, no meio, tem aquele que é o mais importante, que é o vendedor, que é o consultor. Então, é essa pessoa que tem que ter uma relação com o cliente, pra que ele consiga fazer esse fluxo ideal. E como é que eu tenho, Lili, uma boa relação com o cliente? Como é que eu devo me adaptar pra esse mercado diferenciado? A primeira coisa é você parar de vender, como diz o Jeffrey Gidomer, da Bíblia de Vendas. Pare de vender. Faça relacionamentos. Converse. Ouça. Faça perguntas. Pare de vender. E mais. Pare de vender produto. Comece a vender benefícios, vantagens, qualidades. Comece a entender o seu cliente pra dar a ele o que ele precisa. Imagina você entrando numa loja de material de construção e você sendo ouvido e falando eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, contando em detalhes. E o consultor, o vendedor, né, dê o nome que você achar melhor, chegar com soluções precisas pra você, que vão agregar mais valor àquela sua obra. É isso que hoje o mercado pede, é isso que o consumidor pede e é isso que é ser um vendedor adaptado. O tirador de pedido, aquele que pega o bloquinho e vlau, 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 ele hoje, ele hoje, hoje está em desuso. Observem, líderes, gestores, você que vende o tempo todo, vendemos a nossa imagem, você da venda aí do varejo, tem sua loja, que está aqui comigo querendo abrir um negócio. Foque no seu atendimento, tanto antes como depois. Vamos continuar aqui. Hoje nós vamos falar sobre isso aqui, ó. O que é preciso saber para montar um ótimo time de vendas, quais são as habilidades que um bom atendente precisa ter, quais as estratégias de vendas posso aplicar no meu negócio e depois as nossas considerações finais. Vamos responder a primeira pergunta, mas antes eu quero te convidar, ó, para ter acesso a tudo isso aqui. É a nossa formação AUEM. Já pensou em ter todas as formações da Voito aí no seu currículo? É um convite que a gente faz. Você entra na nossa plataforma, no nosso site, acesse essa informação e você vai ter cursos e mentorias para alavancar os seus resultados. E como bônus, olha aqui, ó, workshops, mentorias, materiais educativos, clube do network e, é claro, o nosso Pocketbook for You, que hoje vou dar algumas dicas de livros, vou falar sobre alguns, já falei sobre a bíblia de vendas e você só encontra lá no nosso Pocketbook for You. Então, entra lá também, já acesse o nosso site. Convite especial para você, então, fazer parte dessa nossa formação AUEM. Que tal? Tem curso meu? Dois. São mais de 60, tá, gente? Nós estamos ao vivo, olha só, em todas as redes sociais. Eu quero que você envie sua dúvida, sua sugestão. Eu quero que você dê sua opinião. Lili, eu não concordo com você. Lili, a minha experiência foi essa. Lili, sei lá o que você está falando, eu ainda não colo aqui na minha cidade, na minha região. Conversa comigo. De repente, eu te dou uma dica que a gente juntos pode, ó, começar a alavancar as vendas aí na sua região também. Olha, a nossa primeira pergunta vem da Laura Siva. da Silva, ela é de Minas Gerais. Ela fala assim, Lili, o que preciso saber para montar um ótimo time de vendas? Laura, a primeira coisa que você precisa saber ou conhecer são as pessoas que você quer no seu negócio. Como assim, Lili? Olha só. O que você quer pra você? Você quer um tirador de pedido? Você quer um consultor? Você quer um vendedor que se sinta feliz com o que você tem? Então, você tem que olhar habilidades. Não só as habilidades técnicas, mas também as habilidades comportamentais, que a gente chama de soft skills. Uma delas é essa aqui, ó. Avaliar a personalidade do vendedor. Para trabalhar com vendas, é importante ter facilidade na comunicação sem ser evasivo. Nós vamos falar muito sobre comunicação aqui, mas antes de eu falar sobre comunicação, comunicação mesmo, como falar, como dar postura, eu quero dar foco nisso aqui, ó. Na personalidade do vendedor, né? Um livro que eu trouxe até aqui alguns pra vocês, mas o Selling Life Emotional Intelligence, inteligentes, né? Que tá no nosso Pocketbook For You, ele fala o seguinte. Primeiro, eu tenho que ter uma mentalidade de realização, mentalidade de sucesso. Segundo, eu tenho que ter inteligência. Eu tenho que me adaptar e eu tenho que ter bom humor. Eu tenho que saber lidar com crise. Eu tenho que saber conversar com as pessoas. Eu tenho que saber gerenciar as minhas emoções e perceber essas emoções no outro. Logo, eu preciso ser empático. Aí, ele trabalhou em lojas gigantescas e aí você vai contratá-lo, mas você percebe que ele não trabalha em equipe, não sabe gerir tempo, não sabe fazer uma negociação. Ele não tem pensamento crítico, não tem pensamento criativo. E a frase que ele mais utiliza é, isso não é comigo, isso não é comigo. Não tendo alta responsabilidade, né? Alta responsabilidade, autoconsciência e autocompromisso consigo. Ou é aquela pessoa que diz, eu não vou conseguir, eu não dou conta. Ou seja, tem um péssimo conceito acerca de si mesmo. Observe a personalidade desse vendedor. E quando a gente fala em comunicação sem ser invasivo, às vezes as pessoas acham que ser comunicativo é ser extrovertido. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Há pessoas com certo grau de timidez que são extremamente comunicativas, porque se utilizam da comunicação de forma precisa e assertiva. O ser invasivo é aquela pessoa que fala muito alto, que entra na vida do outro, usa gíria, palavrão, nananã, e acha que isso está sendo simpático. Simpática é aquela pessoa que olha e fala, ai, que linda que você é, mesmo que não está. Mas você quer ganhar confiança. Quem já viu um vendedor que fala assim, nossa, essa roupa ficou ótima em você, os botões aqui nem fecham. Os botões aqui na blusa nem fecham. Ou aquele vendedor que você fala que a sua situação financeira é difícil para você comprar um carro de 100 mil e ele põe você do lado e fala assim, você ficou lindo do lado desse carro. Nossa, é maravilhoso a sua cara. Ou ele não percebeu, primeiro, as suas vontades e necessidades. E segundo, está querendo ser simpático. Hoje nós trabalhamos com o vendedor empático, aquele que tem a capacidade de se colocar no lugar do outro, perceber o outro e compreender o outro, para assim dar a ele o que ele precisa, necessita e gosta de ter. Outro ponto, gente, é interesse em aprender. É valioso que a pessoa que você vai contratar tenha interesse em aprender e conhecer os produtos que estão sendo trabalhados. São duas formas de você aprender. Você dando capacitação e aquela pessoa gostando de ir às capacitações, porque tem gente que ganha capacitação e fala, Deus me livre, Deus me guarde. Meu Deus do céu, uma hora a mais. Meu Deus do céu, é no final de semana. Então observe esse profissional que reclama o tempo todo de horário, que reclama, não é que ele tem que passar do horário não. Mas se você está dando uma capacitação, perceba se ele tem interesse em aprender, independentemente se é para colocar na sua empresa. Outro ponto que eu gosto muito de trabalhar com os meus clientes, é dizer para eles que eles precisam ter conhecimento técnico daquele produto, para que de forma, de forma, sem ser formal e natural, passar para o cliente o que ele precisa. Ele não precisa explicar com os técnicos, é nano, não sei o que, tatatatata. Mas ele precisa ter conhecimento se aquele produto com as características que ele tem, quando o cliente lhe pedir alguma coisa, ele vai agregar valor ao cliente. Então esse conhecimento técnico do produto, sabe como que eu adquiro, gente? Lendo o manual, olhando na internet, lendo os produtos e pedindo para que a empresa me dê essas facilidades, me dê treinamento técnico. Treinamento técnico é muito importante sobre os produtos e treinamento de capacitação emocional, de atendimento e de inteligência também são muito importantes. Só que no meu trabalho, eu passo às vezes algum aperto, sabe por quê? Porque às vezes as pessoas falam assim, eu não estou vendo resultados. Eu falo, sabe por quê? Porque eu não faço por, eu faço com. Tudo que eu venho oferecer para vocês são informações e técnicas que só vão funcionar se aquelas pessoas que estiverem recebendo o conhecimento colocarem em prática. Fora isso, eu não posso fazer nada. O meu produto, ele é muito bom. O meu produto é testado por muita gente. Só que se aquela pessoa que recebe a informação, ela não coloca em prática, claro que não vai dar resultado. E isso só acontece quando o profissional se interessa em aprender. Porque conhecimento também, meu querido, que você pega, coloca armazena aí na sua cabeça e não utiliza, é a mesma coisa que eu já disse algumas vezes, panfleto jogado no lixo. Tá? Segundo ponto, avaliar se o vendedor possui fit cultural com a empresa. Gente, não se contrata mais pessoas hoje para ser vendedor porque trabalhou na loja de sapato e ele é bom para vender sapato. Hoje nós contratamos pessoas por isso aqui, ó, o funcionário tem que se identificar com a sua loja. E se ele se identificar, ele tem mais chance de concretizar uma venda. Gente, se eu não gosto de onde eu estou, ó, vamos lá. Se eu não gosto de onde eu estou, não gosto do produto que vendo, como é que eu falo para você que ele é bom? É impossível. Só que hoje a gente contrata no susto. Ai, eu preciso de um vendedor. Ai, me indica um. Ai, trabalhou na loja da minha amiga. Mas saiu da loja por causa de quê? Ah, não gostava muito do segmento. E você vai contratar? A pessoa tem que ter paixão, propósito, entrar contigo. Eu sempre falo para os vendedores, as equipes que eu dou treinamento, eu falo, gente, vendas hoje é o caminho mais promissor e tem vendedor ganhando muito mais que médico, advogado, dentista, empresário. Porque o céu é o limite da venda. Porque você pode fazer o seu salário render o tanto que você quiser. Mas nós ficamos numa auto-sabotagem todos os dias. Nós não contratamos profissionais apaixonados que veem na minha empresa uma possibilidade de crescimento, mas não para ir para a gerência ou para a supervisão. Porque hoje alguns vendedores veem possibilidade de crescimento para ir para a gerência, para ir para a supervisão. Só que a possibilidade de crescimento está ali no todo dia. É vender mais, é se profissionalizar mais, é amar o que faz. Ah, Lili, eu consigo ganhar só 2 mil aqui. Será? Será que se a gente abrir um pouco mais o leque para você, te dar mais capacitação, você não consegue dobrar esse seu salário? Não. Faça essa pergunta para você. Se você mudar um pouco suas atitudes, observar como você tem se comportado. Então, se você quer contratar uma pessoa, observe isso aqui. Que a gente chama de soft skills. Pensamento crítico, pensamento criativo, inteligência emocional, empatia. É tudo isso aqui. Nós temos um workshop que nós fizemos que está, eu acredito, né, Eveline? Nessa nossa formação, é tudo sobre soft skills. Então, sendo um all-in, você vai ter acesso a todo esse material sobre soft skills. O Júlio Moraes, do Espírito Santo. Júlio, muito obrigada pela participação. Quais são as habilidades que um bom atendente precisa ter? Já adiantei e vou complementar. E aí, eu trouxe aqui para vocês também do Selling Psicology. Isso. Ai, é maravilhoso. Vendendo com a psicologia. É sensacional. Também está no Pocketbook For You. Nosso resumo tem áudio e tem vídeo, tá? Desse material. Eu fui buscar para que vocês tenham referências. Leiam esses materiais. Ele diz o seguinte. Autoestima é sempre importante. E uma coisa que eu gosto muito é autoconceito. Melhore-o como você se vê. Qual é o seu autoconceito? Você gosta de você? Você acredita em você? Na Bíblia de Vendas, nós temos as oito atitudes de um vendedor de sucesso. E uma delas é eu acredito. Eu não tenho medo. Eu vendo. Eu sei. Eu gosto do que eu faço. Isso é mudar o autoconceito. Segundo a profissional que é da área de psicologia, que trabalhou este livro. Selling Psicology. E ela fala exatamente isso. A sua autoestima e seu autoconceito de você mesmo transmite para o outro autoconfiança. Você imagina um vendedor vendendo para você assim, todo mal arrumado. Ei, esse produto é ótimo. E ele, nem ele acredita que o produto é bom. Você imagina você entrar numa loja de perfume, beleza, e a atendente está descabelada e mal organizada. Há pessoas que falam comigo. Nossa, está falando de aparência. Não, não estou falando de aparência. Estou falando de um conjunto de comunicação. E as pessoas não são as suas melhores amigas que te conhecem na sua casa de cabelo arrepiado, de roupa de político. As pessoas que entram lá querem fazer a primeira impressão contigo e querem conversar com você. Isso é conjunto. O seu corpo fala muito mais do que sua boca. Por isso que eu falo que comunicação é o primeiro passo para você ter e ser um bom atendente. Comunicação, gente, além de saber falar de forma clara para ser atendido, o bom atendente precisa saber ouvir. Eu ainda não consegui trabalhar um curso de escutatória, mas eu vou propor para a Voito para a gente pensar num curso de escutatória. Como escutar o outro, aprender a escutar o outro. Porque é muito complicado. Nós ouvimos para responder. E nós, vendedores, eu me incluo muito nisso, às vezes estamos com o script montadinho na nossa cabeça. A pessoa está falando, você malemata ouvindo. Você dá uma resposta que muitas vezes nem foi a pergunta que a pessoa te pediu. Então é importante que a comunicação seja assertiva. E mais do que isso. Comunicação assertiva, gente, não é apenas abrir a boca para falar. É saber ouvir, saber fazer a pergunta certa depois de ouvir, é saber articular bem as palavras, se utilizar de um conteúdo próximo daquelas pessoas. A APNL diz que é importante que receptor e também a pessoa que fala. Então eu aqui, com vocês que são os receptores, entendam as palavras de maneira parecida. Então quando eu converso um pouco com o cliente, pergunto um pouco sobre ele, eu ouço qual é o conhecimento que ele tem e a partir dali eu traduzo a minha comunicação. Porque a APNL também diz que a responsabilidade da comunicação, meu amigo, é de quem fala e não de quem ouve. Para se fazer entender, compreenda o universo do outro. Ô Lili, vou ficar duas horas vendendo então um tênis aqui. E caramba, não. Comunicação assertiva é você conseguir observar o outro na sua maior essência. Como? Mostrando que você se interessa por ele. Então tendo cortesia e empatia. Olha como uma coisa liga para a outra aqui, ó. Cortesia e empatia. Ser empático ao ouvir o problema do cliente é o primeiro passo para criar um relacionamento e adquirir confiança. Lili, como é que eu sou empático? Mostrando que eu me interesso por ele. E não o cliente está aqui conversando com você e você olhando para ver se tem outro cliente entrando na loja, você dando um tchau para o cara que passa na rua, você mexendo na calculadora, no seu celular. E como é que eu mostro que eu estou interessado por você genuinamente? O nosso corpo mostra através dos nossos olhos, através do nosso posicionamento de mão, no nosso chacoalhar de cabeça e da nossa verdade nos olhos. Eu tenho uma treinada de uma loja aqui que eu sou apaixonada, a Geice, e eu falo para ela a palavra que eu mais uso com a Geice. Geice, você tem uma verdade nos olhos que me emociona. Então adquira um pouquinho mais de conhecimento técnico, vamos trabalhar, você falar um pouco mais devagar e ter mais dicção, porque é a sua empatia no olhar. Então, o que é ser cortês? Ser cortês é ter paciência também com o cliente. Às vezes o cliente, estou falando de venda no varejo, às vezes é um idoso. E a gente quer falar com o idoso como a gente fala com uma garota de 18, 19 anos. E nós temos que compreender que quando nós ouvimos e prestamos atenção e criamos a primeira empatia, a nossa comunicação é mais assertiva. Então perceba como ele te olha. Gente, é criar relacionamento. E a empatia a gente cria em segundos, inclusive com a nossa vestimenta. Então observe que o que você está vestindo, como você está se posicionando, se o seu cabelo, enfim, o seu conjunto, que é o nosso maior, gente, 93% da nossa comunicação é não verbal, é feito com isso aqui, só 7% com as palavras. E aí quando eu faço tudo isso, eu tenho capacidade de gerenciar crise. Eu tenho inteligência emocional suficiente porque é necessário que o atendente tenha inteligência emocional para lidar com os conflitos e adversidades. E mais do que isso, rejeição na área de vendas é o que mais a gente vê na vida, não é? Nem sempre quando vendemos, nós temos o sucesso de realizar aquela venda. E aí nós nos sentimos responsáveis e rejeitados. E aí eu trouxe uma dica para você. Se você se sentir rejeitado, ele fala assim, ó, lide com a rejeição. Aumente sua autoestima e autoconceito e saiba, isso não é pessoal. E uma rejeição é um passo para aprendizado, para outra venda. E ela diz muitas vezes, o cliente vai 5, 6 vezes, mas se você for carinhoso, se você for empático e tem uma boa comunicação por 5, 6 vezes, esta rejeição pode vir a ser transposta no futuro. Faz sentido, gente, para vocês? Vamos seguir. Quais estratégias de vendas posso aplicar no meu negócio? Milhares, tá? O Thalita Gomes do Rio de Janeiro, milhares de técnicas. Eu gosto muito de trabalhar comunicação para vendas, inteligência emocional para vendas. Falar nisso, nós temos também um livro no Pocketbook For You, falando sobre trabalhando com inteligência emocional. E esse selling que eu falei para vocês também, que é todo venda com inteligência emocional. Então, eu gosto de trabalhar assim, mas há profissionais que já trabalham com agilidade, que agora tem esse conceito ágil, que é bem bacana. Tem profissionais que trabalham com técnicas e estratégias, por exemplo, do spin selling, que a gente conversou segunda-feira, que são 5 passos que você segue, você treina a sua equipe no spin selling. Você tem... Bom, são várias estratégias, mas sempre escolha aquela que agregue valor ao produto e ao cliente. Na verdade, agregue valor ao cliente, produto para o seu cliente. Uma coisa que eu sempre falo para alguns clientes, que algumas pessoas falam assim para mim, nossa, Lili, eu tenho dificuldade de agregar produto em minhas vendas. Eu falo, mas por quê? Aí as pessoas falam assim, ah, porque às vezes eu acho que eu estou empurrando, aí às vezes eu acho que eu estou fazendo a pessoa gastar. Eu falei, poxa, primeiro você tem que mudar esse autoconceito, né? Segundo, você tem que compreender que se o cliente entrou na loja para comprar X coisa, talvez ele nem saiba que ele precise da outra. E olha como é interessante nós conseguirmos passar para ele que temos aquilo que ele não sabia, mas que ele pode vir a precisar, que temos aquilo que ele pode precisar na hora e mais do que isso, que estamos atentos às suas necessidades e que essas necessidades, elas podem ser sanadas em um ambiente só naquele momento. Então pare de acreditar que você não pode agregar valor a um produto. Olha aqui, adapta o seu produto ao tipo de público. Olha que legal esse exemplo aqui da Magalu, né? Olha aqui, ó. Oi, gente! Aí ela fala aqui, ó, muito bom, por isso hoje eu vou mostrar para vocês uma lista dos melhores celulares para vocês jogarem sem se preocupar. Agora deixa eu falar, é aqui? O que ela trabalha? Com celulares para idosos, pessoas mais velhas e pessoas mais novas. Poxa vida, gente! Então imagina, entra lá um idoso na sua loja, você trata do mesmo jeito, você trata uma jovem de 20 anos? É adaptar o seu produto e o seu atendimento. Ah, mas essa loja aqui, ele não é para idoso. Falei, ó, deixa eu só te contar uma coisa, os idosos hoje estão tudo muito para frente. Porque hoje ninguém acredita mais em velhice, não. A gente acredita na idade. E a idade é só o número. A velhice que é uma... Hoje eles estão inteligentes e podem comprar coisas para todo mundo, tá? E outra, é um mercado muito, mas muito promissor. Porque cada dia a mais eles, ó, estão de olho, tá? E estão aprendendo. Talvez não em tecnologia, mas o Inloco são eles, sim. Outro exemplo, gente, crie desconto em escalas. Olha aqui, o Spotify, que tem o Premium Família, Familiar. Toda família, ó lá, todo mundo junto. Então, essa é uma estratégia de venda interessante. Outra estratégia que eu gosto, não é a estratégia do desconto. Sabe por quê? Hoje eu defendo que eu não trabalho mais preço. Hoje eu defendo que eu trabalho atendimento, qualidade e valor. Preço é diferente de valor. Então, tem gente que acha que para vender mais vai diminuir o preço. Agregue valor. Ó, ó, ó a dica. Não há, ah, desconto, desconto, desconto. Agregue valor ao seu produto. Faça combos. Olha aqui, faça combos. Né? O mix de produto do Burger King, ó lá, o combo. Melhor você comprar um sanduíche. Gente, compra uma batata, compra um refri. Ah, não tomo refri, tem suco. Não tomo suco, tem água. Mas aqui, ó, faça combo. Estratégia de mix de produto. Aqui, ó aqui, deixa eu te falar uma coisa. Você comprou esse sapato, essa meia, fica ótima com ele. Ele é fácil de colocar a mesma estratégia de antigamente, que os vendedores antigos já sabiam muito bem fazer relacionamento. E antecipe o desejo do seu cliente. Olha aqui, ó. O que ela faz? Ela manda, a Amazon, manda e-mail marketing para os clientes dizendo, achou algo no nosso departamento de literatura e ficção? Interessante, se sim, temos algumas recomendações para você. Olha que gostoso. Ela sabe mais ou menos o que eu quero, porque eu já entrei uma vez e já pesquisei. E digo, ah, vem cá. Isso aqui, gente, tanto pode ser em loco, como pode ser online. Lili, como é que eu posso fazer essa estratégia da Amazon em loco? Tendo um cadastro bacana do seu cliente, fazendo relacionamento com ele, dizendo, hum, no mês passado, quando a senhora esteve aqui, a senhora comprou isso? No mês, os salões de beleza, hoje, aquele que eu disse que eu vou, que eu amo, ele faz muito isso. Olha, tem um mês que você veio aqui. A gente pega clientes dos três últimos meses e manda assim, ah, que saudade de você, venha nos ver. E não trabalhamos com preço. Gente, vamos lá. Eu sei que eu falo muito, né? Como é que estamos de tempo? Ah, hoje eu estou, lindinha. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu quero só dar mais um detalhe rápido aqui sobre comunicação. Vou deixar nessas considerações finais, que a gente já está terminando. Mas eu quero dizer pra vocês que, quando eu alinho, corpo e mente formam só um só sistema. Então, corpo e mente formam um só sistema, diz a programação neolinguística. Então, vou deixar algumas dicas pra vocês. Primeiro, a minha postura muda as minhas emoções. Então, se você é aquele vendedor que fica na porta da loja, assim ou assim, essa postura chama postura repelente. Sabe a postura repelente? Minha dica, ó, e eu já me sinto até melhor. Porque quando eu estou assim, eu nem consegui falar direito, trava. E eu falei pra vocês que eu preciso ter dicção, eu preciso ter ritmo, eu preciso ter volume na minha voz, pras pessoas me entenderem, e eu preciso articular as palavras. Se eu estou assim, ela não sai. Ó, muda a minha postura. A minha postura muda as minhas emoções. Então, se eu estou na porta da loja assim, ó, isso chama postura repelente de cliente. Porque eu quero estar aqui, ó. Vem que eu te espero. Ó, olha a diferença. Temos um comentário aqui, gente. Peraí, peraí. Lili, entrei numa loja com minha esposa, onde ela iria fazer algumas compras, enquanto ela comprava, a gerente percebeu que eu estava em pé e trouxe uma cadeira pra mim. Isso me chamou muita atenção na loja. Renan, simples, rápido, fácil e objetivo. Simples, rápido, fácil e objetivo. Se diz, eu fui a uma loja, Renan, e pedi um copo com água, a pessoa falou assim, a gente não oferece água pra cliente. Eu falei, minha, nossa senhora, se não oferece água pra cliente, nem pro vendedor, deve ter água. Ah, a gente não tem espaço pro cliente beber água. Eu falei, ah, muito obrigada, eu vou comprar uma água e já volto. Uma cadeira faz a diferença. Hoje eu fui abastecer meu carro e olha só, não é um posto de combustíveis em Juiz de Fora, que é um dos mais baratos, mas era o mais próximo da minha casa. E assim, né, gente, eu sou uma pessoa muito fofinha, às vezes meu carro fica bem pra o próximo da reserva, tá? Me desculpa, obrigado de nada, porque às vezes eu não paro com muita frequência. E na hora que eu cheguei, a moça deu a volta e falou assim, ó, sua paleta traseira está muito feia, tá muito ruim, tá quebrada. Ela, eu troco pra você. Eu falei, ah, vai demorar muito. Ela falou assim, não, quando eu terminar de encher o tanque, ela tá trocada. Ela veio, tal, 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 puf, e eu saí de lá falando assim, obrigada por seu atendimento. Renan, outra coisa que nós temos que aprender é retribuir. Toda vez que nós agradecemos o atendimento. Esses dias, fui comprar umas peças de roupa numa loja e aí eu cheguei, comprei, a menina me atendeu, me deu o que tinha que... Foi muito fofa. Jovem, uma garota jovem, mas ela era feliz de trabalhar naquela loja, tipo, vendendo pijama e tal. Aí eu falei assim, ah, hoje era o dia 7 de agosto, lembro como se fosse hoje. Falei assim, ai, ela, ah, obrigada pela compra. Falei, ah, obrigada pelo seu atendimento. E hoje eu tô um dia muito feliz, eu adorei seu atendimento, foi um presente, amanhã é meu aniversário. No dia seguinte, cedo, ela me mandou, oi Lili, não me esqueci de você, feliz aniversário. Já voltei lá três vezes. E eu conheço estratégia de venda, eu conheço estratégia de persuasão, eu conheço tudo, mas eu entro. Hoje pela manhã, eu vou trazendo vários exemplos antes da gente concluir, hoje pela manhã ligou uma menina vendendo plano odontológico. E aí, eu senti que ela era divertida e eu já comecei, poxa, que legal, arrasou. O que que ela fez? Ou, esse povo é muito treinado, né? Ela entrou, ah, arrasamos. Ela pegou o meu, ela entrou na minha comunicação, fez rapor rápido com o meu jeito de falar e falou, ah, nós que arrasamos e você merece arrasar com seus dentes. Ela pegou, ela falou, pô, essa mulher é divertida. Falei, cara, que legal, achei mara o trabalho de vocês. Ela, ah, aqui a gente trabalha assim mesmo, nós somos top. Ela mudou a comunicação pra me atender. Uma Verônica, não vou falar o nome da empresa aqui, não. Então, assim, são algumas coisas que eu percebo no dia a dia. E eu também faço um trabalho gostoso, cliente também faça. Sejam mais gentis ao entrarem nas lojas. Deem um sorriso gostoso ao entrarem nas lojas. Sabe, aquela pessoa que tá na sua frente pode ser um presente no seu dia, te dar uma, sabe, te dar um up, te dar uma alegria. Às vezes a gente chega com a cara fechada. A maior reclamação de alguns clientes meus é, nossa, a gente chega no, o cliente chega aqui na loja e a nossa cara olha, fala assim, só tô olhando. Mas você pode olhar sorrindo, não pode não? Ou será que quando a gente fecha os olhos, a gente, deixa eu ver. Se eu sorrir, fecha meus olhos, é só você dar uma gargalhada. Gente, dá pra dar um sorriso, um bom dia, uma boa tarde. Então, o que eu tô falando pra vocês é empatia mútua. Mas hoje o atendimento, a forma como eu falo com você, a forma como eu te olho, a forma como eu me dedico pra você, como eu tô inteira aqui hoje fazendo esse workshop, é o que comanda o nosso caminho. Renan, uma cadeira, você podia ter ficado em pé, você tava ali só caminhando, mas uma cadeira fez você lembrar. Qual é a experiência que você quer dar ao seu cliente? Você quer que ele se lembre como eu e o Renan lembramos de pequenos detalhes? Ou você quer que ele se lembre de grandes detalhes que, na verdade, nem aconteceram, mas ele sentiu e percebeu o seu mau humor, a sua falta de comunicação, a sua falta de empatia e a sua falta de realização dos desejos? É só uma pergunta que eu faço pra você. E ainda mesmo com a era tecnológica, hoje nós trabalhamos com o contágio offline. Se eu gosto, eu conto. Se eu não gosto, eu conto também. Então, fique esperto. Bom, vamos embora? Amanhã é o nosso último dia, gente. Técnicas para alavancar o sucesso em vendas. Peraí que esse negocinho apareceu aqui. Amanhã, 12h30, desde a abordagem ao cliente até o pós-venda, nós vamos descobrir as técnicas para obter sucesso em suas vendas. Como abordar, como dar caminho às suas vendas. Vou continuar trazendo elementos fora disso aqui, mas eu preciso da sua opinião. O que você está achando? Deixa aí. Mesmo que você esteja assistindo gravado, se você passou assim o nosso cliente ao in, mas pode mandar sua sugestão e sua pergunta. Nós estamos aqui, é pra estar contigo. E sempre, juntos, sempre juntos. Aprendendo e crescendo juntos. Muito obrigada e até amanhã. Tchau, tchau.